Ok... Vamos lá... Episódio 0... Deixa eu escolher o episódio aqui... Esse aqui é o começo... Já jogou o... Então vamos ver um aqui... Impacto... Tira na cabeça... Hum... Eu queria da madame... Episódio 2... Micro-onda... Alta tensão profunda... E como... Patônico... Eu acho que é o episódio... 4... Né? Ou é o 5... Vamos no 4... É... Vamos ver se eu consigo a conquista... Lutando contra a madame... Eu tenho que vencer sem atacar... Nenhum dos seus... Clones... Ah... Não dá pra avançar as cenas... Que saco... Só dá pra pausar... É... Essa aí mesmo... Fortaleza... Tem suas memórias... Confiscadas... Quando eles... Chequem... Essas... Memórias... São retornadas... Quando eles... Servir a sua sentence... Inable... De lembrar... De suas vidas... Próximas... 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 Vamos ver aqui... Como é que tá... O som tá... 17... Microfone... 100... Tá... Tá legal... Ok... Tá gravando... Na minha resolução... É... Tá bom... Eu tenho que admitir... O prospecto de voltar lá... Fica-me com esperança... E medo... Em equilibrada... Eu diminuí um pouco... O volume... Do... Da gravação do jogo... Episódio 4... É... Acho que é esse... E com... Panó... Panópítico... Sei lá... Será que é esse mesmo? Que é da prisão? Cara... Sei lá... Eu acho que é... É... É da prisão... Prisão lá... Bastille... Vamos lá... Tch... Vamos lá... Os ratinhos... Carecas... Eu adoro fazer isso... Eu adoro ver o gráfico do personagem... Muito legal, cara... Vamos lá... Vamos perder muito tempo de vídeo... Mas o gráfico desse jogo é muito legal... O ruim que vocês estão vendo pelo Youtube... Mesmo a 1080p... O gráfico não é... Aquilo tudo... O gráfico não é... Aquilo tudo... É... Caraca... Os caras aqui tudo... É... Ah, aqui tinha um negocio para pegar, mas eu já peguei. Vamos lá. Corre. Droga! Caramba! Droga! E não se lembra para ajudar esta vez. Foi. Ué, não é aqui não? Tem que vir. Aqui é o set, onde pega uma pasta. Eu até já peguei. Ah, saquei. E ali, olha. Estou me lembrando de novo o que tem que fazer. Aqui mesmo. O que? Ah, miseráveis. Vem cá. Ah, aqui eles. Cadê o forte? Ah, miseráveis. Isso. Ah, miseráveis. Certo. Isso. Aí, eu pego aqueles que ficam no escuro. Ah, miserável. Cadê? Ah! 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 Vamos lá! Vamos encher um pouco o sangue aqui. Deixa eu fazer a combinação! Tá miserável! Caramba! Eu vou morrer assim! Droga! Eu morri! Esses mutagen... Eles tão pelados, esses que brilham no escuro! Miserável! São muitos, cara! Esses que ficam invisíveis, que são um saco! Pô! Mira no olho forte! Caramba! Enche o sangue! Certo! 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 É uma droga! Eles ficam no escuro, cara! Certo! 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 Vamo! 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 Só que é um E.T. pelado. Vem cá, o E.T. pelado. Não, sai da frente da... Vem cá, esse E.T.zinho... Não! Vem, o E.T. Se é E.T. pelado, é difícil de morrer, hein? Se é que se... Ah! Foi! Pronto! Acabei com os invisíveis! Meu sangue... Tá ruim pra caramba! Acho que não tem nada pra encher sangue aqui, né? Deixa eu ver... Não, tem não... Vamos lá... Dez minutos de vídeo, eu acho, que já se passou... Vamos, corre! Pode ter que... Não, não é pra cá... Vê se você não consegue recuperar o módulo de detecção... Nesse drone... Ah! Tenho que... Hackear isso! Quer dizer, pegar... Pronto! Cadê os drones? Ah, ali... Agora eu posso olhar a parada do chão deles... Caraca! Caraca! Pô! Tem uma... Desses negócios amantes... Amarelo... Mas eu não sei onde fica... Não tem tempo pra ficar procurando isso... Onde fica mesmo... Isso é que tá escondido aqui... Isso é que tá escondido aqui... Por aqui também não tá... Ah... Vou ficar procurando isso... Vou ver onde tá... Só vou dar uma última olhada aqui... Porque quando eu joguei esse jogo eu não fiquei olhando... A visão... É assim né... Se não é essa parte é outra... Pode estar atrás de alguma coisa... Ah... Que se dane... Vou meter o pé logo de uma vez... Weber... Em khάis da minha... Informação... Que se sente... A pistola... A sombra... Se está aí dentro do mar... Lao... Antes de chegar na prisão, você vai precisar interceptar uma cela feita e usar como um elevador. Ela falou alguma coisa, mas não apareceu. Nem escutei. Apareceu que estava xingando.